E agora vamos conferir a nossa agenda da semana com dicas para você se divertir, mas sem sair de casa. Nesta quinta-feira, dia 11 de março, às 7 horas da noite, a escritora e poeta paulistana Mel Duarte lança o livro Colmeia e Amor que é de um livro. O lançamento virtual contará com um bate-papo gravado em vídeo com a escritora, poeta e jornalista Elisandra Souza, que integra o Sarau das Pretas e assina o prefácio do livro da artista. O evento é transmitido pelas redes sociais da Fundação Municipal de Cultura. Em vez de princesas, a madrasta da Cinderela, a Rainha Má, Jafar, Capitão Gancho, Bruxa Amado Oeste e Malévola, personagens temidos por diferentes gerações, se reúnem para salvar os contos de fadas do maior vilão de todos os tempos, os eletrônicos. Esse é o enredo do espetáculo musical Encontro de Vilões, que vai ser transmitido neste domingo, dia 14 de março, às 4 horas da tarde, no YouTube da Fundação ArcelorMittal e no Facebook do programa Diversão em Cena. O evento é gratuito. Tem muita coisa legal para você se divertir sem sair de casa, né? Gente, na última semana nós começamos a falar sobre a declaração do Imposto de Renda de 2021. Como é um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas, nós vamos esclarecer mais algumas questões importantes, já que para este ano a estimativa da Receita Federal é que mais de 30 milhões de declarações sejam entregues dentro do prazo. E desse total é esperado que 60% delas serão de impostos a restituir. 21% devem ser sem imposto a pagar ou restituir 19% de imposto a pagar. Vamos conversar mais uma vez aqui no HN sobre imposto de renda com o professor do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas, o contador Carlos Alberto de Carvalho. Carlos Alberto, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao HN. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Na última semana nós falamos rapidamente sobre essa questão das pessoas que têm imposto, as pessoas que vão declarar imposto e que tiveram auxílio, tiveram ajuda do governo, auxílio emergencial em 2020. Como que fica a situação dessas pessoas, professor? Todas elas devem declarar esse auxílio? Pois é, as pessoas que receberam o auxílio emergencial, temos que ressaltar aqui que o auxílio emergencial é aquele auxílio dos 600 reais ou 1.200, de 5 parcelas, que depois foi reduzido para 300 reais em 4 parcelas. Quem recebeu o auxílio e também recebeu os rendimentos tributáveis acima de 22.847,76 reais é obrigado a declarar. Incluem-se nesse requisito também os dependentes, ou seja, o marido declara, recebeu 25 mil. Se a esposa, mesmo sem renda, recebeu o auxílio, ela vai declarar o auxílio e um detalhe importante, esse auxílio terá que ser devolvido. Sim. Na última semana nós falamos rapidamente também sobre aqueles funcionários que tiveram a carga horária reduzida e aí receberam um complemento do governo federal. Como que está essa situação? Tem alguma novidade da Receita Federal em relação a como essas pessoas devem fazer essa declaração, professor? Como você disse, temos o benefício emergencial, que foi o benefício criado para preservação do emprego e renda, no qual o governo complementava parte do salário, caso o empregado e empregador optassem por redução de carga horária ou o governo pagaria o total caso de suspensão de contrato. Então, para esses dois casos de suspensão de contrato e redução de contrato, que existe o pagamento do bem, que é o benefício emergencial. Até a última conversa nossa, na semana passada, a Receita não tinha se pronunciado de como deveria ser feita essa informação. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui de um empregado que teve o seu contrato reduzido em 50%. Então, ele vai receber da empresa 50% e parte do governo de 50%. A parte da empresa que ele recebe virá, normalmente, no seu informe de rendimentos, aquele que é enviado para a Receita por meio da DIRF. E a outra parte dos 50%, que é a parte que o governo está complementando como benefício, ainda estava sem uma orientação. Então, agora, a Receita já se pronunciou. Ela disponibilizou o CNPJ para que seja informado como fonte pagadora, que é o CNPJ do Ministério da Economia, que consta, lá na declaração, quando você acessa a declaração, abre a primeira tela, novidades de 2021. Esse CNPJ consta lá, é o qual nós vamos utilizar para declarar esses valores, que devem ser informados na ficha de rendimentos tributáveis. Isso não pode ser esquecido, porque ele é um rendimento tributável também. Tá certo. Então, dúvida esclarecida. Essa é a dúvida de muitas pessoas até esse momento, né? Já que em 2020 nós tivemos aí um ano atípico, né? Professor, o senhor está até com a blusa, com a camiseta aí do NAF, né? Que é o núcleo da PUC-Minas, que ajuda muitas pessoas, entre outras atividades. Auxilia também quem precisa e quem tem dúvidas para fazer a declaração do imposto de renda. Como é que está sendo feito esse trabalho este ano? Eu tive uma pequena interrupção. Você perguntou do NAF? Exatamente. Eu explicava para quem está em casa que hoje você está, inclusive, com a blusa do NAF, que entre várias outras atividades também, auxilia as pessoas que precisam, que têm dificuldades ou têm dúvidas na hora de fazer a declaração do imposto de renda. E este ano, como é que está sendo feito esse trabalho, essa ajuda? Tudo virtualmente? Sim. Então, o NAF é uma parceria, um termo de cooperação entre a Receita Federal e as instituições de ensino. E a PUC-Minas participa desse termo de cooperação, presta esse serviço. Ele é voltado às pessoas de baixa renda, são pessoas hipossuficientes que, às vezes, têm dificuldade de arcar com o custo de uma declaração. Então, o NAF, antes da pandemia, antes do distanciamento, tínhamos os atendimentos presenciais nas unidades PUC-Minas, Coração Ecarístico, Contagem, Barrilho e São Gabriel. Atualmente, estamos com o NAF virtual, funcionando em pleno vapor, centralizado na PUC-Minas do Coração Ecarístico até então, e estamos expandindo para as unidades de contagem em Barrilho e São Gabriel. É um atendimento gratuito, onde os alunos prestam esse atendimento, e eles têm a oportunidade de vivenciar na prática o que é o preenchimento de uma declaração, e, assim, praticando atividade de extensão, que é um dos tripés da Universidade PUC-Minas. Tá, e para as pessoas que têm o interesse, que precisam de ajuda, como que elas podem fazer contato com vocês aí no NAF, professor? Inicialmente, elas têm que entrar em contato lá com a PUC-Minas Coração Ecarístico. Eu não estou com o e-mail agora, infelizmente, desculpa. Mas se ligar para a PUC-Minas Coração Ecarístico, perguntando sobre o NAF, elas serão direcionadas e o atendimento será todo virtual. Tá. Os documentos podem ser enviados virtualmente, por fotos, imagens, e depois convidamos a pessoa para um vídeo, onde explicamos a declaração e solicitamos a autorização para envio. Tá bom. E as informações também estão disponíveis lá no site PUC-Minas.br. Professor, muito obrigada e até segunda-feira. Segunda-feira o professor volta a conversar com a gente, aliás, toda segunda-feira ele vai estar por aqui, ou alguém lá do NAF, para informar muita coisa bacana relacionada à contabilidade para quem tem em casa. Um grande abraço. E o Horizonte Notícias de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, entre lá no nosso site. Estaremos de volta amanhã, às 8h30 da manhã. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho